Ele é o que? Ele é a cata O que é isso, Gil? Olá, família, aqui, aqui, vou fazendo like A mão tá levou A mão tá levou No vlog de hoje, a Lara só vai falar em francês comigo Depois que o lapão e o manjo Depois que o lapão e o manjo? O pequeno coelhinho tá manjando Manjando é melhor, né? Ele tá comendo Por que que ela tá comendo? O que que o pessoal precisa fazer? Dando like Dando like Yeah, muito like, pessoal C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt C'est prêt Ela disse que tá pronta Miam, miam, miam Je vais manger tout ça Tu vai comer tudo isso? E você acha que vai caber na sua barriga? Sim? Como que fala sim em francês? Oui O meu pai foi numa padaria Ah, c'est chaud Ó, a Larinha tá dizendo tá quente E comprou esse pão que é uma delícia Ele vem recheado Esse aqui no caso É do que, papai? Presunto ou queijo? Lardom Presunto Não Não? Bacon Hum, bacon Hum, bacon Hoje eu tudo de francês Hoje é domingo E a Larinha decidiu fazer Essa trollagem com a mamãe Né? De só falar em francês Vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque tem coisa que ela fala Que eu não entendo Não, gente Deixa eu passar Ok Ok na frente Allez O que você vai fazer, Lara? Hum? Je vais prendre Le truc de Lê Lapin Vai pegar Um negócio Um truc de Lê Lapin O que é um truc de Lê Lapin? Esse truc de Lê Lapin, gente É aquela fantasia da Lara Que é de coelhinha Acho que tá aí, ó Como é que vai ouvir? Como que vai abrir? Aqui, ó Facinho Tadam Iupi Uau Regardez Ele é muito fofinho, ó E aí? É muito lindo É muito lindo Trô mignon Vocês acham muito lindo? Quem acha muito lindo Coloca aí nos comentários Hashtag Larinha Fofinha Larinha já trocou de roupa O que você tá assistindo, Lara? Descente Descente? Ó, tá assistindo Um negócio bem legal De ciência Ajuda Eu não falo em francês Hã? Hã? Descente 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 Melon? Melon Foi... Eu não Eu não falo em francês, só você Sabem que agora a Larinha estuda em duas escolas, né? Uma escola que fala português De Portugal E a outra que fala? Enfrançoe Por isso que agora ela só fala Enfrançoe Tá todo mundo falando pra eu e o papai Prestar bem atenção E não deixar Peraí Deixa o carro passar E não deixar a Larinha ficar falando em francês em casa Né, Lara? Ui Porque senão Ela vai simplesmente parar De falar o português Porque na escola ela vai passar tanto tempo falando o francês Tanto tempo, tanto tempo Que ela acaba esquecendo as palavras em português Então, gatinha Só hoje, viu? Só pra fazer esse vídeo Ok? Ui Vai me abandonar mesmo? Sumiu Eu queria perguntar pra ela umas coisinhas em francês Mas eu vou pegar aqui minha salada E vou atrás dele Espera Cocô Acharam? Lara Como é que fala fofinha em francês? Minha E como é que fala safadinha em francês? Coquine Coquine E a Larinha é o quê? Minha ou coquine? Minha Ah É Ou coquine Papai Coquine Papai é coquine A Larinha adora ajudar o papai Ela já pode até trabalhar aqui no supermercado Peça Né, Lara? Olha Onde você tá, Larinha? Me deixou falando sozinha Onde você tá, Lara? Diz Dan Le Parc Dan Le Parc Ela disse Dan Le Parc No parquinho Ela sabe tudo, gente Algumas palavras Algumas Ela não conhece E aí ela pergunta Como é que fala? Mas a maioria ela já sabe falar Inacreditável Oi Claro Ela perguntou se eu posso ajudá-la Oi Um, dois, três e Que bicho é esse aí? É, como que chama esse aqui? Coquine Coquine Vou aproveitar que hoje tem uma pessoa aqui Querendo cozinhar E queria fazer um churrasco E queria fazer um churrasco Só que o nosso churrasco não tá aqui Então ele vai fazer uma carninha pra gente E eu vou fazer só uma saladinha e um purê Quer dizer, eu vou fazer quase tudo, né? Ah, a mãe vai sentar aqui, a Larinha lá e o papai lá É isso? Ok Tá tão bom, tão bom, tão bom Que eu não consigo nem falar Eu só consigo comer Blas O que? Tem uns de la glace Você tá chupando um sorbetinho? De la glace A Larinha é chique demais E o que que é isso aqui, ó? O que que tem aqui dentro? De lô De lô? Só? Só é água? De lô, de peixe de bolo É uma água com pequenas bolinhas É água com gás Chama lô gasose É isso? Petilante O que? Meu Deus Pode ser petilante Petilante Nossa senhora, esse eu não sabia não Petilante Eu vou falar as cores do sorvete da Lara em francês E aí a Lara vai dizer se tá certa, ok? Rouge É Tipo... Verde Verde Tem coisas que eu não entendo mais Ai Estou só começando Que isso Eu ia mostrar você falando em francês sozinha Oi Meu amor Oui Oi Ele é o que? Ele é a capa Que que é isso Gil? Ele é a capa Ah, ele tem 4 anos com você Ele tem a cabeça do mesmo tamanho da sua mesmo, Lara Regarde, mas eu vi Mas eu vou abrir tudo Você abriu a porta sozinha Uau Sem cartão, sem dois cartões não? Enganei Pena mamãe Muito bem Muito bom Uau Eu ganhava camiseta Lara Que que é isso? Como chama isso em francês? Não sabe Eu sei, é snack É snack É, eu acho que é isso Ó, viemos aqui fazer um piquenique Que delícia O parque tá Uma beleza Tem um solzinho Mas tá bem fresquinho Mamãe Oi É esse dia que a gente foi junto com o Lipa aqui, né? Aham Foi mesmo A gente fez a festa junina aqui Tem um vídeo aqui no canal onde a gente fez a nossa festa junina Ó, Clarissa tá ajudando a Lara Aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha Ô, Lara, como que chama isso daí em francês? Você tá montada Anvelou? Tchau, tchau Vamos lá Forte Força E pé Muito bem Tá jogando? Tá Joga com ela Ok Faz ela correr Faz ela correr, Samu Vem me fazer correr Enquanto o papai dá banho na Lara Eu quero mostrar pra vocês uma coisa É um spoiler da nossa websérie Eu vou revelar pra vocês um dos personagens Tchan 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 Quem sabe quem é essa personagem? Tcharam Sim, a Natalia, minha sobrinha Vai participar da minha websérie Que será lançada em breve aqui no canal Eu já dei muito spoiler Se você perdeu Vai lá e assiste os meus stories aqui do YouTube Ou os stories do Instagram que ainda dá tempo Corre, corre Porque eu falei um monte ontem Sobre a websérie E se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Porque já já eu vou contar pra vocês quando vai ser lançada Fiquem ligadinhos, tá bom? Agora, bora ver se a Larinha já saiu do banho E eu quero que vocês me digam aí Se vocês curtiam esse vlog, entendeu? Se vocês gostam de ver a Lara falando francês Se vocês acham que ela está falando bem o francês Porque que vocês gostam de me ver assim, sofrendo Por não entender tudo Eu já sei Boa noite Boa noite Hoje a Larinha venceu o desafio Falou em francês o tempo inteiro com a mamãe Tão safadinha Beijinho E até o próximo vlog que é na quarta-feira Tchau, tchau Mamãe, eu vou falar em português, é especial Oi Especial Ela perguntou se pode falar em português com vocês Ela quer falar pra vocês deixarem o like Se inscreverem no canal Porque nós estamos rumo aos 2 milhões de inscritos 2 milhões de inscritos Um beijo até quarta Até quarta Tchau, tchau Ó, olha Quando eu terminar de fazer minha aula Vocês vem comigo, ok? Ok, Larinha Vem e vocês fazem um oi pra mim Ok Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite